Bem-vindas e bem-vindos ao Naive Investor. Meu nome é Gustavo Sayani, hoje é dia 30 de setembro de 2021 e esse é nosso episódio número 700. Empresa de hoje escolhida aleatoriamente da Bolsa Brasileira é a Porto Seguro, uma seguradora bem conhecida e é um setor que a gente já comentou aqui várias vezes, como sendo um setor que eu não sinto que eu entenda muito bem, eu fiz uma série de episódios esmiuçando até um estudo da Universidade de Colúmbia falando e aprendi, é claro que aprendi, mas enfim, o aprendizado continua. Eu nunca fui sócio de uma... não, não é verdade, eu fui sócio durante alguns meses da IRBR, né, Estúdios Resseguros do Brasil. Deu muito certo, eu acho, assim, para o que era, mas não foi, assim, algo que eu achasse que tinha uma grande vantagem, assim, porque tava num momento ali que tava propício a isso e, enfim, a sorte esteve ao meu lado. Foi a única situação que eu me lembro aqui, acho que foi a única mesmo. Beleza, então, Porto Seguro, a gente tá aqui, eu nunca fui sócio da Porto Seguro, vamos tentar entender o porquê. É uma empresa que não tem dívida, parece que há muito tempo não tem, zero, o que é compreensível, né, para a indústria de seguros, pela natureza das transações, né, que o cliente paga antes de receber o produto, né, e essa diferença de tempo, às vezes, é grande, né. Então, é como se fosse um empréstimo já, né, de certa forma. O passivo sobre o patrimônio, é, desde 2009 aqui, olha, ele sempre acima de 2, esteve em 3.00 aqui, então fica oscilando aqui, é, tem a, também a característica do passivo da seguradora, que ela tem que carregar os prêmios a pagar, né, quer dizer, os, os sinistros a pagar, né, é, como passivo, né, e tal. Então, é, realmente é difícil esperar que uma seguradora vá, vá ter isso, assim, muito abaixo de 1 e tal. Posso estar errado aqui, aliás, posso sempre ter errado. É, taxa de liquidez corrente aqui fica oscilando aqui, olha, chegou um pouco abaixo de 1, de repente fica 1,40, mas vocês percebem que tem uma estabilidade aqui relativa, né. até mesmo no patrimônio, se for olhar, porque na hora que for descontada a inflação, tá meio que estático aqui. É, a lucro, ela apresenta lucros, né, é, é uma empresa até fácil de, de, de estabelecer, assim, um, um espectro, assim, né, porque ela é até bem estável, não cresce, mas não diminui, então, assim, é uma situação bem estática, assim, ao longo do tempo, né, então facilita, né, é, facilita, é, chegar a um valor, uma faixa de valor intrínseco, assim, menos, né, espalhada. Bom, o fluxo de caixa livre aqui teve um ano negativo só, que foi 2012, aqui, dos últimos 10, 12, 13 anos, de resto, ela, ela, ela gera caixa, e aí tem essa coisa, aí já é interessante aqui, né, porque o lucro, 1 bilhão e 500 aqui na média, e o fluxo de caixa livre, 700, vai, então é uma diferença grande, é, muitas, as inseguradoras, né, e o Warren Buffett realmente deixou isso, deu notoriedade a essa ideia de investir o float, investir esse dinheiro adiantado, né, dos clientes, e obter ganhos com esses investimentos, né, e isso não aparece no fluxo de caixa livre, né, porque o fluxo de caixa livre é, não, é, minto, aparece sim, né, deveria aparecer, porque o fluxo de caixa livre é o operacional mais o de investimentos, né, não é o de financiamento, é, deveria aparecer aqui sim, errei. Não obstante, é, é, menos da metade do lucro, então é um pouco estranho aqui. Bom, é isso, né, é, os múltiplos aqui, particularmente do fluxo de caixa livre, não estavam dos mais baratos, pontos, então, provavelmente foi isso que me induziu a parar por ali, né. Então a gente vai completar dois anos aqui, 2019 e 2020, porto, seguro, R. Então a gente vai deixar o DFB. E aqui está. Então 2019, perdão. Passivo, 8 bilhões 270, perdão. Patrimônio líquido, 8 bilhões 270. Vou fazer tudo de 2019, tá, então, passivo. Aí vai pegar o circulante, 18, 18 bilhões e 1 milhão. E o não circulante, 6 bilhões 441. Então 24 bilhões 442. Sempre olhando, né, as variações aqui, então sobe um pouco aqui e sobe um pouco aqui, né. Meio que flutuando, assim, com a inflação. Então, empréstimos, continua sem ter. Taxa de liquidez corrente, então ativo circulante, 22 bilhões 784. Dividido pelo passivo circulante, 18 bilhões e 1 milhão. Não sei que eu apertei aqui, mas eu zoei 22,774. Divididos por 18, vamos de novo aqui. 22,774. Divididos por 18,001. Aê, 1.37, 1.37. Continua aqui. Mesmo número na segunda casa, assim, não. Receita. 18 bilhões e 77 milhões. Eu já coloco aqui os ajustes pela inflação também na receita. Vamos só coletar os números. E o lucro? 1 bilhão 379. Para arrematar o ano de 2019, a gente pega o fluxo de caixa, que vai ser caixa operacional. 1, 2, 3, 3. Com o de investimento. Menos 316. 917 milhões. Notem que mais um ano em que o lucro é expressivamente mais alto que o fluxo de caixa livre. Eu tenho grande dificuldade de entender como isso se sustenta, assim, essa discrepância, ao longo de tantos anos. Não sei mesmo. Se alguém souber, me explique. Por favor. Vamos para o ano passado, agora, né? 2020. Então, o patrimônio líquido terminou o ano em 8 bilhões e 967. Notem aqui um crescimento. Talvez não. Abaixo da inflação. Real, no mínimo, né? Vamos ver o passivo agora. Então, o circulante aqui, 20 bilhões, 807. E soma com o passivo não circulante, 6 bilhões, 956. 27 bilhões, 763. A gente sabe que a dívida foi zero. Nem tem essas linhas ali. Então, olha aqui, o passivo do seu patrimônio terminou o ano no nível mais alto desde 2009, olha. Não é por uma grande margem, a gente pode atribuir isso a uma oscilação. Mas, olha, em 2009, 2010, a gente ficava aqui, ó. 2,15, 2,40. De repente, ele já está aqui 3, né? Então, não é um alerta vermelho, mas é algo a se observar, sim. Com mais atenção. Desculpa, estou um pouco cansado da minha postura, está ruim hoje. Então, como é que chama? Taxa de liquidez corrente. Então, vai ser o ativo circulante, 25,135 bilhões. Dividido pelo passivo circulante, 20,807 bilhões. 1,21. Então, os números se deterioram um pouquinho, que seja, né? A gente sabe que foi um ano muito difícil, pandêmico e coisa e tal. Então, talvez seja isso. Receita. Dezoito bilhões, seiscentos e vinte. Então, sobe aqui. Mas, ao meu ver, não acompanha a inflação. Lucro. Um bilhão, seiscentos e oitenta e oito. E o fluxo de caixa livre vai ser... O fluxo de caixa operacional, um bilhão, quatrocentos e trinta e nove. Nesse caso, menos o investimento. O investimento foi... Saiu o dinheiro, né? Menos quatrocentos e quarenta e nove. Novecentos e noventa. Então, estão aqui os números. Vou atualizar tudo pela inflação agora. Vamos lá. São coisas de planilha mesmo. Já está meio automatizado. Atualizar a média agora também. Usando o ano de dois mil e vinte. E estão aqui as médias. Dá para pensar nisso de várias formas. Vou pegar o pior número aqui, o fluxo de caixa livre. Setecentos e setenta e três. Digamos que seja oitocentos, tá? Para simplificar. O patrimônio, nove bilhões. Então, o retorno sobre patrimônio, o return on equity, fica um pouco abaixo de dez porcento, nove porcento. Nada mal, assim. Nada mal. Não é, assim, meu Deus, o melhor de todos também. Mas é aquela empresa que vai, né? Que é sólida, né? Não tem dívida, né? Então, não precisa nem pensar em, enfim, índice de cobertura, etc e tal. Resta agora pensar em quanto ela custa, né? Porque, assim, se essa empresa tivesse a venda a sete bilhões e setecentos e trinta, ou seja, dez vezes esse fluxo de caixa aqui, nas circunstâncias atuais, seria uma ótima pedida, né? Mesmo a gente tendo praticamente certeza que os juros base da economia vão encostar em dez porcento aí no meio do ano que vem, se não ultrapassar, né? Mas esse retorno aqui de dez vezes, ainda assim, seria interessante, né? Então, a gente poderia dizer que essa empresa vale, é, o valor intrínseco aqui, muito chutado, é oito bilhões, né? Já está visto aqui que ela andava muito acima disso, né? Andou aqui a dezessete, vinte e um. Vamos ver. Porto Seguro, Market Cap. Dezesseis, duzentos e vinte. Então, o dobro do que a gente gostaria. Interessantemente, se a gente olhasse apenas com a ótica do lucro, aqui, ó, estaria em dez ponto três, né? Quase ali, nesse múltiplo de dez. Só que... Fluxo de caixa é o dinheiro que realmente entra, né? Fluxo de caixa livre. Ela pode até levantar dinheiro com financiamento, coisa e tal, mas isso aqui é... Vale mais, assim, né? Do que o lucro. Então, é isso. É aquela ótima empresa, mas que está num preço que não é uma grande oportunidade, né? Ela não demonstra crescimento, né? A gente sabe que tem boas empresas competindo com a Porto Seguro. Tem muitas, né? Algumas delas são boas, sólidas. Tem outras que têm gigantescos bancos, né? Por trás e dando toda a infraestrutura de venda. Então, assim, não está num preço de uma barganha hoje, no meu entendimento aqui, bem simplista. A gente espera mesmo situações que, às vezes, até a gente não precise pensar muito, né? Aliás, é bem isso, né? Em raras circunstâncias, as coisas são tão gritantes, né? Que você fala... Não tem essa... Não preciso fazer uma equação, né? Pra chegar à conclusão. Não é o caso aqui. E a gente continua, então, aprendendo outras empresas e nos atualizando aqui. Obrigado e um abraço.